Mais uma, a negação da proposição. Se Paulo estuda, então, Paulo é um técnico em contabilidade experiente. É? Ele quer essa negação. Meu Deus! Galera, negação do coletivo C, então. Já sei, já interpretei. Agora, o que eu tenho que fazer? Aí vem a técnica R. O que você tem que fazer? Aí entra o macete do método MPP, que a técnica R faz você chegar. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Com isso, você fixa muito bem, tá? Negação do C, então. Beleza? Negação do C, então, galera. A gente usa o macete chamado Mané. Deixa eu... O macete chamado Mané. O que é Mané? Mantém aqui na frente e nega atrás. Mantém e nega. Negação do C, então, é isso. Mantém e nega. Essa é a negação do C, então. Ou seja, toda vez que você for negar o coletivo C, então, ele sai da jogada e entra o coletivo E. Ele sai da jogada e entra o coletivo E. E aí você mantém a que está na frente e nega a que está atrás. Ou seja, como é que vai ficar isso? Paulo, vou até escrever. Paulo, estuda E, tem que negar. Paulo é um técnico em contabilidade experiente. Paulo não é um técnico em contabilidade experiente. É isso que vai ficar. Tem que buscar isso na resposta. Beleza? Tem que mudar para o E. Letra A está fora, porque tem o conectivo C, então. Grande bisu nessas questões. Foca no conectivo. Se não for o E, nem troca ideia. Letra C. Conectivo C, então. Nem olha. Letra B. Paulo não é um técnico em contabilidade experiente. Nada disso. Letra D. Paulo estuda. E não é um técnico em contabilidade experiente. Certíssimo. Qual é o gabarito? Letra D. Marco V da vitória.